Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Monique e vamos começar mais uma aula de matemática financeira. Hoje o tema é bastante interessante porque super, sim, vou investir o meu dinheiro, vou comprar um imóvel, vou comprar um carro e aí a gente tem o financiamento. Se você não tiver lá o seu pé de meia, para comprar a vista lá o seu apartamento, você vai fazer um financiamento, ok? Bom, e aí a gente tem dois tipos de financiamento, né? Se o seu pai te emprestar, ele não vai cobrar aqueles juros, né? Aí você vai dividir em tantas parcelas e vai pagar lá as suas parcelas bonitinhas para o seu pai, que não é o caso da maioria de nós. Então nós vamos, por exemplo, num banco para fazer um financiamento para comprar um apartamento, né? E aí geralmente a gente tem, a gente divide esse financiamento no que a gente chama de parcelas. E aí a gente tem vários tipos de sistemas de quitação de financiamento. Hoje a gente vai estudar um deles, que é o sistema de amortização constante, o nosso famoso SAC, né? Bom, qual a característica do SAC? É que as parcelas vão decrescendo e a amortização dele é constante. Essa é a principal característica do nosso sistema SAC. Vamos começar? Vamos lá para o nosso slide para a gente ver aquela teoria, para depois a gente colocar em prática aqui no quadro. Vamos lá voltar para o slide. Deixa eu ativar o nosso slide. E ativar também a minha canetinha mágica para escrever aqui com vocês. Bom, quando a gente faz um empréstimo, né? Que a gente não tem lá o nosso dinheiro para pagar à vista, a gente vai usar parcelas, né? Para pagar esse empréstimo. E aí, olha só, cada parcela, ela é formada de amortização, mais os juros que o credor lá que emprestou o dinheiro para você, seja banco, seja empresa de financiamento, né? Ele tem os juros, porque ele tem que ganhar em cima dessa... desse dinheiro aí que ele vai te emprestar por determinado tempo. Essa amortização aqui que a gente fala é quando a gente pega o valor do empréstimo, né? O valor, o capital que você pegou emprestado e divide em tantas parcelas que você quer. Então, digamos que você pegou dois mil reais e quer pagar em dez prestações. Então, dois mil dividido por dez, a gente tem amortização. Ou seja, se não tivesse juros, né? Aquele empréstimo do nosso pai. Agora, quando a gente vai para empresas, né? Que fazem financiamento, elas vão cobrar o que a gente chama de juros. Então, por isso que a parcela fica a amortização, mais os juros. Lembrando que dependendo do que você vai comprar, tipo, você vai comprar um apartamento, existem taxas. Então, aqui entraria mais taxas, ok? Mas não é o caso. No geral, a gente tem amortização, mais juros. O sistema de quitação de dívida que a gente vai estudar hoje é o saque, beleza? Qual a característica? Amortização constante e parcelas decrescentes. Como que a gente calcula aqui, ó, que eu tinha até comentado? Amortização, valor financiado sobre o número de parcelas. Essas parcelas aqui, ó, como a gente disse, são decrescentes e a gente pode calcular qual a diminuição dessas parcelas. E aí a gente faz o cálculo usando amortização vezes a taxa de juros que vai ser incluída aí nesse valor, ok? Então, vamos lá. Esse tipo de sistema de quitação de dívida é muito usado para comprar imóveis, ok? E aí, vamos lá. Vamos botar a mão na massa. Exemplo, Pedro tomou um empréstimo de 10 mil reais a ser pago em 5 parcelas mensais. Isso é importante a gente ressaltar, mensal. A taxa de juros é de 10% ao mês. Quais são os valores de cada parcela considerando o sistema SAC? Beleza. Viu que eu chamei atenção para as parcelas serão mensais e a taxa de juros será ao mês, beleza? Porque isso tem que caminhar junto. Não adianta assim, ah, minha parcela é anual e vou trabalhar na mesma conta, né? A parcela anual e taxa de juros ao mês. Não pode. Elas têm que andar juntas. Mesma unidade de medida, ok? Mesma coisa lá quando a gente trabalhou com juros simples e compostos, a gente também precisa trabalhar com a unidade de medida ali, ó, pau a pau igualzinha. Assim como se a parcela for mensal e a taxa de juros for dada ao ano ou ao trimestre, a gente precisa adaptar. Beleza? Então vamos lá. Peguei aqui os dados do nosso problema e coloquei aqui no cantinho para a gente. Valor financiado, 10 mil reais. Taxa de juros, 10% ao mês. Lembrando que a gente vai usar aqui o número decimal, tá? Número de parcelas que ele quer, 5 parcelas. Então olha só, ele pediu quais são os valores das 5 parcelas. Lembrando que se a gente está fazendo o sistema saque, as parcelas vão decrescer. Então o que eu fiz? Montei aqui um quadrinho para que a gente entenda como funciona esse tipo de sistema de amortização. Bom, ó, coloquei aqui as fórmulas para a gente lembrar. Lembrando que parcela é a amortização mais os juros. A diminuição dessas parcelas, a gente já pode pré-calcular, se não quiser calcular cada parte. É a amortização vezes a taxa que a gente está usando. Mas olha só, muitas questões de concurso, elas pedem aqui, né? Quais são as parcelas? Mas elas também podem pedir quais os juros do mês 4? Quais os juros do mês 2? Beleza? Então se você só ficar preso a essas duas fórmulas aqui, você vai se perder qual é o raciocínio do sistema que ele quer. Que ele pode não pedir direto parcela ou diminuição. Não, ele pode chegar e pedir lá na meiuca. Qual é a amortização no quinto mês? Qual é a amortização no primeiro mês? Ou amortização e juros no quarto mês? Então a gente precisa entender como que funciona esse sistema aqui com todas essas parcelinhas aqui que a gente vai explicar. Primeira coisa que eu preciso saber é calcular a amortização, porque ela é fixa, ela é constante. Então como que a gente calcula a amortização? A amortização... Deixa eu ver aqui se está saindo direitinho. Tá. Vai ser o valor financiado dividido pelo número de parcelas que você quer pagar. Então, 10 mil dividido, desculpa, por 5. Então quando a gente fizer essa divisão, a gente vai achar a amortização como 2 mil reais. E aí, lembra que ela é fixa? Então a gente vai fixar aqui. Beleza. Olha só, o que que eu coloquei aqui? O mês, para a gente não se perder qual mês que a gente está trabalhando. A dívida naquele mês. A amortização naquele mês. Os juros naquele mês. Como ficou a parcela? Lembra que a parcela é decrescente. O que é constante é a amortização. E qual vai ser o saldo devedor no final daquele mês? No mês zero, ou seja, quando ele foi lá e conversou com o gerente para pegar o financiamento. Aqui, né, não tem dívida, não tem amortização, juros e parcela. Mas tem o saldo devedor, que é o que ele está pegando, né? Aqui, deixa eu dar uma... Então aqui eu tenho 10 mil reais. Agora, no primeiro mês, eu já tenho dívida para pagar. Qual é a dívida? Os 10 mil ainda. Beleza? Então, a gente puxa aqui os 10 mil. Certo? Agora, opa, amortização é constante, que a gente já calculou que é 2 mil. Então eu já vou completar essa coluna aqui com 2 mil. Então, 2 mil no primeiro mês, 2 mil no segundo mês, no terceiro mês, quarto e quinto mês. Beleza? Então já está aqui completinho. O que vai mudar são as outras colunas aqui do nosso cálculo. Então, só lembrando, dívida é que não fez o pagamento. É a parte que você ainda está devendo. Beleza? E aí, vamos lá. 10 mil é minha dívida. Amortização, 2 mil. Como é que eu calculo os juros? E aí? 10% ao mês. Então, todo mês eu vou pegar e incluir 10% em cima da minha dívida. Beleza? Lembra, como ele quer 10% ao mês, a gente vai olhar a dívida naquele mês e aplicar os 10% nessa dívida aí. Ok? Vou colocar aqui em vermelho. Como é que a gente vai calcular? 10% de 10 mil. Beleza? Então, 10% de 10 mil, lembra que é a gente andar uma vírgula para a esquerda do número. Ok? Então, 10 mil. 10% de 10 mil é mil. Então, lembra lá dos 10% do garçom quando a gente vai para o restaurante? É assim que a gente vai calcular. Ok? E aí? Como é que fica a parcela? Parcela é amortização mais juros. Amortização mais juros. Então, a minha parcela vai ser de 3 mil nesse primeiro momento. Olha só, gente. Quando a gente vai calcular uma parcela, lembra? Amortização mais juros. Esses juros é o que o banco, por exemplo, está ganhando. Então, o seu saldo devedor, a gente não vai diminuir esses 10 mil da parcela. Por quê? Dentro da parcela tem os juros que não é o que você vai dever, é o que o banco está ganhando. Então, quando a gente vai calcular o próximo saldo devedor, a gente vai pegar a dívida e o que amorteceu, né? Vamos botar assim, a sua dívida foi a amortização, beleza? Então, o seu saldo devedor é a dívida anterior menos a amortização, porque os juros é do banco, não é para você. Ok? Então, vou escrever aqui, 10 mil menos 2 mil, ou seja, 8 mil. Beleza. Mês 2, quem é a sua dívida? 8 mil. Amortização constante, que a gente já calculou, eu preciso calcular os juros. Os juros é de 10% ao mês em cima da sua dívida. Então, aqui vai ser 10% de 8 mil. Que vai dar quanto? 10% de 8 mil. 800. Beleza. E aí a parcela? Juros mais amortização. Então, 2 mil mais 800. 2 mil e 800. Opa, preciso calcular o saldo devedor agora, já que eu já paguei essa parcela. Mas, uma parte da parcela já é do banco, não é o que eu devo mais. Então, qual é o nosso saldo devedor? A dívida menos a amortização. Cuidado para não confundir isso. Pensa sempre, os juros de uma parcela não pertencem à sua dívida. É o que o banco está lucrando, não é o que você está devendo para ele. Ok? Então, muito cuidado, porque isso é erro clássico nas questões de concurso. Por isso que eu fiz questão de fazer esse quadrinho aqui, para que você entenda o que vai mudar mês a mês em relação à amortização, parcelas, juros, saldo devedor, porque são essas as perguntas que vão cair lá nas questões de concurso. Então, vamos lá. Saldo devedor vai ser 8 mil menos 2 mil. Então, eu estou colocando aqui de preto para quando você estiver estudando, você lembrar o que significam esses números em vermelho. Ok? Próximo mês, mês 3, qual é a sua dívida? 6 mil, que é o saldo devedor do mês anterior. Amortização, opa, 6 mil. Amortização constante. Qual é o juros? 10% em cima da sua dívida daquele mês. Então, 10% de 6 mil, que dá 600. Como é a parcela? Amortização mais juros, ou seja, 2.600. Só lembrar que eu coloquei aqui, parcela é amortização mais juros, para entender a coluna da parcela ali. Ok? Qual vai ser meu saldo devedor nesse mês 3? Vai ser a dívida menos a amortização, ou seja, 4 mil reais. Mês 4, qual é a dívida? 4 mil reais. Juros, 10% em cima da sua dívida naquele mês. Então, 10% em cima de 4 mil, que vai dar 400. Parcela, amortização mais juros, 2 mil e 400. Qual é o seu saldo devedor? Dívida menos amortização. 4 mil menos 2 mil. Deixa eu ver se está saindo bonitinho. Está lindo o nosso quadro, está lindo. Que vai dar 2 mil. Não desistam, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dívida no quinto mês. Ainda bem, chegamos no quinto mês. Pega o saldo devedor e escreve na dívida. Dívida, qual vai ser os juros que eu vou pagar? 10% em cima da dívida. Vou escrever aqui. 10% de 2 mil, que vai dar 200. Qual é o valor da parcela? 200, ou 2 mil mais 200. 2 mil e 200. Qual é o saldo devedor agora? Sua dívida, que era 2 mil. Amortização, que é 2 mil. Você quitou, né? Vou escrever aqui. 2 mil menos 2 mil. Obrigada. Não tenho mais nada a pagar. Beleza? Então, esse quadrinho aqui, ele dá a noção de como é que esse sistema de amortização constante, né? Porque amortização constante, é bom que até o próprio nome já dá cola pra gente no que a gente tem que raciocinar. E aí vocês perceberam? Lembra que eu falei que a amortização é constante, mas a parcela é decrescente. Tá vendo? Que ela foi decrescente. Se ela perguntar assim, se a questão perguntar qual é a parcela no quarto mês, você não precisa montar esse quadro todo. Lembra que eu falei, ó? Diminuição da parcela é amortização vezes taxa. Então, olha só. Vou fazer aqui, ó. Diminuição vai ser amortização, que é 2 mil, vezes a taxa que é de 10%, ou seja, vezes 0,1. Então, deixa eu ver aqui, ó, dá ainda. 2 mil vezes 0,1 é a mesma coisa que a gente dividir por 10, né? 2 mil dividido por 10. E lembra quando a gente divide por uma potência de 10, a gente anda com a vírgula do número para a esquerda do número. Então, lembra, ó, não tá aparecendo vírgula, ela tá no final da fila. Então, vai andar aqui, ó, uma casa decimal, ou seja, ele vai diminuir 200 reais. E foi o que aconteceu, ó. 3 mil, 2.800, 2.600, 2.400, 2.200, tá? Mas nem sempre a pergunta é sobre a parcela. No nosso caso, ele quer saber quais são as parcelas. Então, a resposta da nossa pergunta tá aqui, ó, nessa parte aqui, ok? Mas se ele, no meio dessa parada toda, perguntar como é que tá a amortização no quarto mês ou no terceiro mês, você precisa entender esse raciocínio. A amortização, no caso do saque, é constante. Mas se ele pedir os juros, você tem que saber em cima de quem você vai calcular esses juros mensais que o banco ou qualquer, né, financiadora, né, empresa de financiamento vai cobrar de você, ok? Espero que tenha ajudado bastante essa aula, você entender esse sistema pra você comprar o seu apartamento e saber, bom, qual é o tipo de sistema de quitação que é melhor pra eu escolher. Beleza? Muito obrigada pela aula, beijos e até a próxima, pessoal!